Olá de novo rapaziada do PC que joga nas máquinas Vou fazer as mesmas piadas do último vídeo porque eu tô sem criatividade Pra quem não entendeu eu fiz um vídeo de potência do notebook né Saiu ontem na verdade E hoje eu estou vindo aqui pra completar ele a parte 2 Se você caiu aqui de paraquedas Basicamente eu tô testando esse Lenovo DAPAD 3i com Core i3 4GB de RAM que eu expandi pra 12GB Se você quiser ver mais informações Entra na parte 1 que vai tá aqui no comentário fixado Enfim Bom, primeiro de tudo eu vou avisar que agora eu não vou usar o OBS Eu vou gravar com a própria câmera do celular Infelizmente a qualidade vai ficar pior né Porque não é a tela do PC em si Mas eu acho que assim vai ser melhor porque no último vídeo Teve alguns travamentos em jogos que são mais pesados E como a gente tá agora mexendo com Dolphin E a gente também vai jogar GTA V aqui É melhor já gravar com o celular direto Pra não ter nenhum tipo de processamento Sendo consumido ali pelo gravador de tela Tá ligado? Bom, vamos lá Vou conectar o controle aqui via cabo né E inclusive eu vou apagar a luz Porque eu acredito que assim seja melhor pra vocês verem né Abaixar um pouquinho o brilho da tela aqui também Primeiro jogo que a gente vai testar aqui Vai ser o Mario Kartzinho de lei né A gente vai testar o Mario Kart Double Dash Que inclusive o pessoal fala que é um dos melhores Mario Kart que tem Esqueci de mostrar as configurações Mas tá aqui ó Basicamente tá o que já veio Eu nunca mexi em nada Tirando é claro Aqui a resolução que eu botei três vezes na nativa Então tá em 1080p Se der uma travada ou uma lagada Eu diminuo aí Então vamos voltar E lá vamos nós né Ali já tá batendo 38 fps Então ó Tem um slowdownzinho rolando solto aqui Eita que não acelera não Tá rolando um slowdown Vocês podem ver que não tá rodando tão bem assim É claro com 1080p Um jogo de GameCube vai ser um pouco difícil né Então vamos diminuir um pouco essa resolução Bom vou colocar um 720p aqui HD normal E vamos ver se ele vai rodar melhor Tá aí ó Agora tá rodando bem mais de boa né Eu acho que ficou bem claro na verdade Eita que jogaram o casco e eu caí na banana Agora sim tá travado em 60 fps Bem melhor né Não tem nem comparação Inclusive esse jogo ele é bom Porque é dois malucos num kart só né Aí fica um caos completo a tudo Meu Deus Mas tá aí ó 720p Tancou firme Tá 60 fps ali travado E mesmo com um monte de efeito visual na tela E essas paradas Tá rodando de boa Enfim Então o Mario Kart tá mais do que funcional aqui No Dolphin né Lembrando que esse Mario Kart é de GameCube Evidente que a gente vai testar Zelda né Temos aqui o Wind Waker Tem esses gráficos de cartunesto muito bonito Ele nativamente roda a 30 fps Aqui tá em 720p ainda né Não mexi na configuração Então na mesma do que o do Mario Kart e tal Como tá rodando bem aqui Vamos aumentar um pouco esse gráfico Botar pra 1080p Bom tá aí ó Agora tá em 1080p Já dá pra ver que caiu bastante ali os fps Caiu pra 22 fps Normal né Aparentemente o que a gente vai ter aqui É o Dolphin rodando a 720p ok E 1080p vai tá nesse slowdown aí Lembrando também que eu não fiz nenhum tipo de configuração Pra quem sabe mexer com esses lances de emulação aí Talvez consiga tirar um desempenho melhor Mas isso daqui é a base do emulador Tá ligado? Voltando agora pro 720p Tá rodando bem melhor Como vocês podem ver aí ó Até que tá abaixando um pouco mais ali os fps Abaixo de 30 Só que tipo tá em 29, 28 no máximo Então aparentemente vai rodar de boa esse jogo aqui O jogo é bonitinho demais né O cel shading que eles colocaram aqui É muito bem feito E o jogo em si também é muito bom E é claro É evidente Não pode faltar o Zeldinha Twilight Princess né Esse jogo tem uma ambientação absurda Tipo a atmosfera desse jogo é nível Majora's Mask E vamos ver se ele tá rodando aqui de boa né Estamos no jogo e vocês podem ver que tá rodando bem de boa né velho 30 fps ali normalzinho Lembrando que tá em 720p E é claro que a gente vai fazer a gracinha de aumentar pra 1080p Mas vamos só dar uma testada aqui Uma mini jogada Pra ver se esse 30 fps se mantém mesmo A Epona tá aqui ó Tá aí ó andando a cavalo na vila E tá rodando de boa né Não tem muito o que reclamar na verdade 720p aparentemente vai rodar de boa em qualquer jogo Eita que eu não sei pilotar o cavalo Vamos a pé mesmo que eu acho que vai ser um pouco melhor Vocês tão vendo aí ó Tá rodando de boa E vamos fazer é claro o 1080p aqui Pra ver se vai rodar de boa também Tá aí 1080p Não dá pra sentir aquela diferença de quando é Gravando a tela mesmo né Tipo com OBS Tá batendo ali eu vi já Abaixo de 10, de 20 fps né 18 tinha batido Então é a mesma coisa Do outro Zelda tá ligado Aparentemente os jogos de GameCube Vão ter que tá rodando no máximo Em 720p Que eu não acho nada ruim na verdade Por causa que a resolução nativa do GameCube É bem ruim Então só o fato de você poder Aumentar um pouco essa resolução Pra 720p que é HD né Já tá bom demais Pelo menos pra mim né Porque tem um pessoal que quer jogar Zelda em 4K Voltei pro 720p Pra vocês darem mais uma olhada De como tá rodando Vamos pegar a galinha aqui Tá rodando de boa tá ligado Não tem muito o que comentar Vai dar pra jogar de boa em 720p E agora o que eu acho que vocês estavam mais esperando Pelo menos porque é o que eu mais esperaria Porque é o mais pesado né É o GTA V né mano Aqui ele tá rodando a 720p Vou até mostrar aqui pra vocês As configurações que eu deixei Bom tá aí ó Tá tudo no padrão Tirando esses 720p aqui Que eu aumentei né Porque quando ele veio Ele veio com uma resolução mais abaixo Mas em relação ao resto aqui Tá tudo como veio Tá ligado Ah e também essa densidade demográfica Variedade demográfica Escala de distância Eu botei tudo no talo E fé Mas o resto tá tudo aqui no normal E vamos lá né Vamos dar uma volta aqui na cidade Pra gente ver um pouco o desempenho Vocês podem ver ali ó Que tá passando ali um pouco de 30 Mas tem vezes que ele cai Abaixo de 30 também Então varia muito da parte da cidade Que você tá né Porque as vezes aparece mais carro E tal Então é um bagulho muito variado Óbvio que não é o ideal Não é o perfeito Mas funciona Tá ligado E é isso que importa Mas é claro que vai ter o pessoal Que gosta de jogar ali Com um gráfico melhor né Ou com um FPS mais alto Tipo um 60 FPS Realmente é bom Então esse notebook não é Tipo o ideal Pra você jogar É mais um plus mesmo E lembrando também O preço dele né Ele não é um notebook Tão caro assim Logo ele não vai rodar as coisas Tão bem Vocês podem ver aí ó Que tá bem jogável Não tem muito do que reclamar Inclusive Vamos até colocar aqui O gráfico em 1080p Só de bobeira Bom Tá aí ó Aumentei pra 1080p Vocês podem ver que cai bastante Olha o FPS ali já batendo 18 Tá quase um slideshow mesmo Isso daqui Então eu acho que o ideal é 720p Ou talvez um 900p né Vamos testar aqui Aí ó 1440 por 900p Vamos ver se dá uma melhorada né Porque vai ter um gráfico Um pouco melhor que 720p Só que não vai ser tão pesado Pra rodar Acredito eu Tá batendo ali ó 24 FPS Então tá pior ainda Do que o 720p Porém o gráfico Porém o gráfico tá um pouco melhor né E eu acho que assim Tá mais jogável do que 1080p Apesar disso Quando eu jogo mesmo Eu jogo em 720p Eu acho bem melhor E é claro que isso daqui São com os gráficos que vieram Vocês podem também Colocar os gráficos tudo no baixo Ou algo do tipo Pra ver se roda melhor Eu vou fazer isso daqui agora Pra gente ter uma base de comparação Vou colocar todos os gráficos É... Bem mais baixo né E ver se ele vai rodar FPS mais estável Acima dos 30p Vamos lá Estamos de volta Coloquei aqui os gráficos Tudo no baixo Vou mostrar de novo Pra vocês verem direitinho Bom tá aí ó 720p Coloquei aqui na parte dos gráficos né Tudo normal Que é o mínimo que dá pra colocar Enfim ó Vocês podem ver ó Tá tudo no baixo E aqui no jogo É evidente que deu uma melhorada né Rapaziada Agora Em 720p Ele tá batendo ali 40 FPS Andando a pé né Vou pegar a moto aqui Educadamente Pra poder testar Na pista né Vocês podem ver que tá rodando Bem melhor né Bem mais suave Agora tá pegando ali 30 FPS fixo E tem vezes que pega Até um pouco mais né 35 e tal E lembrando que isso é andando De moto né Ou de carro Enfim Andando E isso consome mais Processamento né Tem mais coisa andando na tela E tal Ah O jogo também não fica feio né GTA V é um jogo Que realmente tava frito do seu tempo Porque até hoje em dia Ele continua bonito Mesmo com o gráfico tudo no baixo Vocês tão vendo aí né Inclusive eu não diminuí A densidade demográfica Nem aquelas barrinhas tá Eu só diminuí as outras paradas Vamos botar um 1080p aqui Pra ver se rola Ó Tá aí ó 1080p E vamos ver se dá uma melhorada Bom Continua batendo ali Os 19 FPS Então realmente 1080p não vai tá rodando E eu acho bem estranho Porque quando eu gravei o vídeo Do short né Lá Ele tinha conseguido rodar 1080p A 30 30 quase cravado né Mas É Infelizmente Não tá conseguindo fazer A mesma coisa aqui Não sei porque Talvez seja a área da cidade Que é mais pesada aqui Sei lá Inclusive Eu acabei de perceber Que eu fiz esse teste inteiro Sem tá com o notebook Na tomada Então vamos colocar aqui O notebook na tomada Pra ver se melhora o desempenho Ó Coloquei aqui na tomada agora Vocês podem ver que tá com um raiozinho Aqui de baixo E vamos ver se tem alguma diferença mesmo Ou sei lá Porque eu acho que esse lance De botar na tomada melhorar O desempenho Só funciona naqueles notebooks Que são mais caros né Tipo os gamers mesmo Que precisam de mais energia Porque um Core i3 Não consome tanto Tá ligado Eu percebo aqui Que deu uma melhoradinha Mas foi pouca coisa Tipo 1, 2 fps Tá ligado Então Isso é bom Por um ponto De que tipo Pô Quer jogar Você vai poder jogar Na bateria também Tá ligado Não vai ter problema Em relação a isso Mas em compensação Também é um ponto fraco né Nem na tomada Ele fica tão potente assim Mas isso já era De se esperar Afinal A gente não tá falando De um notebook Que foi respeito pra isso né Coloquei aqui em 900p Só por desencargo de consciência Pra gente ver se dá Uma melhorada também né E agora com 900p Ele bate a 30 fps ali Tá ligado Então é uma forma De você jogar a 900p É cravado Olha que maravilha Cravado A 30 fps né Então vocês viram aí Que roda sim os jogos Tá ligado Não vai ser aquela maravilha Pra você poder jogar Até porque esse não é O intuito do notebook Mas ele quebra um galho sim Se você quiser jogar ali Nas pausas Tipo Se você usa ele pra faculdade Ou algo do tipo Acredito que dá sim Pra você jogar uns joguinhos Acredito que também Que vocês vão perguntar Nos comentários Ah Roda Minecraft Roda Valorante Roda Enfim As melhores coisas Que eu falei no último vídeo né Então Vai rodar rapaziada É só vocês se basearem No GTA V Porque ele vai sim Ah Roda FIFA Me perguntaram se roda FIFA Vai rodar FIFA Tá ligado Porque se roda GTA V Vai rodar esses outros jogos Porque eles são mais leves Do que o GTA E é claro Pode pesquisar E outros testes na internet Que talvez a pessoa Tenha testado o jogo Só que muito provavelmente Vai rodar sim Porque ele não é tão fraco Tá ligado Ele é um Core i3 Mas é de 11ª geração Então ele acaba se equiparando Com alguns Core i5 De gerações passadas Tá ligado Claro que não vai ser aquela Beldade de processamento Só que ele vai Suprir bem Tá ligado Não recomendo Se você compra pra jogo Se você quer só jogar Não recomendo Você vai ter que Obviamente comprar um notebook gamer Ou um PC né Que é até mais recomendável Pra quem é jogar Mas pras outras tarefas Do dia a dia né Como vocês podem ver Ele se sai muito bem Se ele roda GTA V Ele vai rodar aí O seu ópera GX Ou seus trabalhos da escola Muito bem Tá ligado Enfim Reforçando aqui Se você quiser comprar um Tem o link aqui na descrição Que comprando por aí Você ajuda o canal Mas era basicamente isso Like aí embaixo Se inscreve Faz as coisas de youtuber Que vocês estão ligados Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui E fui E fui